Chiqui 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 Olha chiqui, chiqui, olha chiquito, olha chiqui, chiqui Oye, pulele, me dame mambo, brother, e diz E somos ambas para o mundo, big boy E diz, isso é rico, e diz assim Sangene, io te vana, pum, pane, que o ha de nido Beberco, notepana, pumbante, deyotei pra mim Sangue de guateipana, pumbante, deyotei, nyocule, nyocule Beberco, notepana, pumbante, deyotei nito Sangue de joteipana, pumbante, deyotei, nyocule E aí, joribuê 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 estamos andando en el patio 1,2,3,4 lo que se forme es un desacato en honduras lo llamo garabato de aqui nadie se ve aunque se rompe un plato rica 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 tata suelta la punta que suez que va a que no se aguante el bla 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 estoy consensato ratatata rica 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 tata suelta la punta que suez que va a que no se aguante el bla 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 estoy consensato ratatata le olé olé le olé olá con la punta con la punta el pie le olé olé le olé olá con la punta con la punta el pie 1,2,3 vamos a bailar otra vez que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que 1,2,3 vamos a bailar otra vez que lo que, 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 que lo que esto es una vaina, una vaina producida por el genio, el genio, el genio, muchacho, patomica tracho, sensato, smash eleven, el cheo ой 1, 3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,4 ,3 ,3 ,6 ,5 ,6 ,3 ,4 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 ,6 states . 1,2,3 ,4 ,3 ,6 ,7 ,6 ,6 ,6 ,7 ,6 ,7,6,6 ,7 ,7,7,6 . E vamos à fiesta, vamos à alegria Eu só quero que tu me sonrias Baila de noite, bailemos de dia Abuela e abuelo, tio, eu contigo E báilame, não te hagas a santa e pégate Se te gosta da punta, suéltate Pon a cintura e a punta Que o ritmo não pare, dígale ao DJ Que pra bailar não existe uma lei Tentura, México, órale, wey A todos os latinos na USA Quando baila, tu me provoca Bailando está com a gente na Europa Tendemos a clave, o sonido profundo E pusimos a bailar, riquitón, a todo mundo E que significa riquitón? No lo sé, pero tiene sabor Mueve tus caderas, al son del tambor Si baila conmigo, pa' mi es un honor No baila lo grande, también el menor Riquitón, riquitón, dada Riquitón, riquitón, dada Riquitón, riquitón, dada Riquitón, riquitón, dada Riquitón, riquitón, genio Dile a tu mami que hoy Tu no llega a casa Que yo paso por vos Pa quitarte lo santa Díselo, bis boy, caribai Riquitón, riquitón, digi Riquitón, riquitón, digi Riquitón, riquitón, digi Riquitón, riquitón, digi Que que yo tengo el sabor, con punta suena mejor Dile a tu mami que hoy yo voy a pasar por tu casa Y que vamos a bailar putas en la calle de calça Siki da da da, da da, da da, da da Siki da da da, da da, da da Siki da da da, da da, da Riki to tondo, Riki ta da, Riki to tondo, Riki ta da, Riki to tondo Dicelo Genio El Che, Bo, Riki Tom, La Real Sociedad Dicelo Genio, Yal Puti, el directo de la pelicula MC Production, Gary White, Beat Boy Si así lo mueves papi, ay como lo haces Si así lo mueves papi, ay como lo haces Yo te daría a lo que tú quisieras Por uma noite, ay noche de amor Ay yo te daría Adelio, lo que tú quisieras Por uma noite, ay noche de amor Ay yo te daría a lo que tú quisieras Por uma noite, ay noche de amor Ay yo te daría papi, lo que tú quisieras Por uma noite, aí 11 comuns, teen, dou Sankar, 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 sankar Então... Eu te daria papo O que você quer ir Por uma noite, aí A noite é de amor E eu te daria O que você quer ir Por uma noite, aí A noite é de amor Eu te daria Orelo O que tu quisieras por uma noite Ai, no cheio de amor Ai, eu te daria O que tu quisieras por uma noite Ai, no cheio de samba Agora vem o rebanho que gosta de Denis Pompis com pompis E carifuna Edei Luma Edei Agora para todas as chicas Comigo, caballeros Edei Luma Edei 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 Agora vem em Espanhol Para os que não entendiram Siga rebanando, siga gostando bem Porque isso vem para o novo milenium Pompis com pompis Música Música El taquiti taquín Y mueve tu taquín Y mueve tu taquín Y mueve tu taquín Música Y mire esa nena Y mire esa nena Como se mova, 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 como se mov todo mundo com o pap, pap 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 e ta qui ta ja 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 latinoamerica Inmove tu Taki mami Immove tu Taki Inmove tu Taki mami Immove tu Taki E em Europa se baila E move tu taqui, papi E move tu taqui, papi Eowe a tinypapo E metale la pernita E tapela, tapela summation E todos aqui na fiesta Cadê está, cadê está, cadê está Tente aqui, tente aqui, tente aqui É o rei do party E FreeSoy Music